Grandes fortunas nos Estados Unidos, estratégias para preservação e crescimento do patrimônio. A administração de grandes fortunas exige um nível elevado de expertise e planejamento estratégico, especialmente em um mercado tão dinâmico e competitivo como o dos Estados Unidos. Esse país, conhecido por sua estabilidade econômica, robustez do sistema financeiro e um ambiente favorável aos negócios, oferece inúmeras oportunidades para preservação e crescimento de grandes patrimônios. Por que optar pelos Estados Unidos para a administração de grandes fortunas? Os Estados Unidos são uma das economias mais seguras e estáveis do mundo, tornando-se o destino preferido de muitos investidores internacionais que buscam proteger e expandir as suas fortunas. A combinação de uma economia forte, um sistema legal confiável e uma infraestrutura financeira sofisticada faz com que o país ofereça um ambiente ideal para a administração de grandes fortunas. O mercado financeiro dos Estados Unidos oferece uma vasta gama de opções de investimento. Essa diversidade permite que os gestores de fortunas construam carteiras altamente diversificadas, reduzindo riscos e maximizando retornos. O dólar americano é uma das moedas mais fortes e estáveis do mundo, proporcionando uma base segura para a preservação do valor do patrimônio. Além disso, a economia dos Estados Unidos, apesar de enfrentar desafios ocasionais, tem demonstrado uma capacidade excepcional de recuperação e crescimento sustentável. O sistema legal dos Estados Unidos é conhecido por sua transparência e previsibilidade, oferecendo uma proteção robusta aos direitos de propriedade. Além disso, existem diversas estruturas fiscais que podem ser aproveitadas para otimizar a carga tributária, como trusts, fundos de investimento e seguros de vida com valor acumulado. Um dos aspectos mais importantes da administração de grandes fortunas é o planejamento sucessório. Nos Estados Unidos existem diversas ferramentas legais e financeiras que permitem uma transferência eficiente e segura de patrimônio para as futuras gerações, minimizando os custos e os conflitos potenciais. Administrar uma grande fortuna nos Estados Unidos envolve mais do que apenas investir em ativos rentáveis, que levam em consideração a preservação do patrimônio, a proteção contra riscos e o planejamento de longo prazo. Primeiro, criação de uma carteira de investimentos diversificada. A diversificação é uma pedra angular de qualquer estratégia de investimento eficaz. Ao distribuir os ativos em diferentes classes, como ações, títulos, imóveis e investimentos alternativos, é possível reduzir a exposição a riscos específicos e aumentar as chances de obter retornos consistentes ao longo do tempo. Segundo, os trusts são ferramentas poderosas para a administração de grandes fortunas, oferecendo proteção contra credores, litígios e impostos elevados. Nos Estados Unidos, trusts e holdings podem ser configurados de várias maneiras para atender a necessidades específicas, como a proteção de bens familiares ou até a caridade. Terceiro, planejamento sucessório integrado. Um planejamento sucessório bem estruturado, garante que o patrimônio seja transferido de forma eficiente para os herdeiros, minimizando disputas e custos tributários. Nos Estados Unidos, é comum utilizar estruturas como testamentos, trusts e seguros de vida, para facilitar esse processo. Quarto, consultoria fiscal ilegal especializada. A administração de grandes fortunas requer compreensão profunda das implicações fiscais e legais. Trabalhar com consultores especializados é fundamental para otimizar a carga tributária e garantir que todas as operações sejam realizadas em conformidade com as leis vigentes. Quinto, investimento em imóveis e ativos tangíveis. O mercado imobiliário dos Estados Unidos oferece uma excelente oportunidade para diversificação e valorização de patrimônio. Investir em propriedades residenciais, comerciais e industriais em regiões estratégicas pode gerar renda passiva estável e proporcionar ganhos de capital substanciais. A importância de uma abordagem estratégica na administração de grandes fortunas e administrar grandes fortunas dos Estados Unidos exige uma combinação de planejamento estratégico, diversificação de investimentos e uma sólida compreensão do ambiente legal e fiscal. Com as ferramentas e estratégias certas é possível não apenas preservar, mas também expandir significativamente o patrimônio ao longo do tempo. Se você busca uma administração eficaz da sua fortuna é essencial contar com o apoio de profissionais experientes e capacitados. Nossos especialistas que trabalham comigo na Wall Street Financial estão prontos para ajudá-lo a desenvolver uma estratégia personalizada que atenda às suas necessidades e objetivos financeiros de longo prazo. Nosso contato está aqui abaixo no WhatsApp, entre em contato e Deus abençoe.